Oi, 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 olha aí, olha aí, vamos começar o nosso vídeo, boa noite, boa noite, boa noite, vamos aqui, vamos chamar a gente, hoje nós estamos felizes, muito feliz, muito feliz mesmo, vamos aí, vamos chamando gente, vamos chamando, eu vou aqui escrever para compartilhar, para a gente compartilhar, cadê? Cadê você aí? Vamos entrar, gente? Vamos entrar, vamos entrar, que a gente vai começar, vamos chamar mais um, mais dois, mais três, né? Essa é a hora da nossa live, né? E eu gostaria de perguntar, boa noite, Ernesto Luiz, o som está chegando legal aí, Aldeci, boa noite, está chegando legal o som, alguém sinaliza aí, por favor, se o som está chegando, é, Renato está assistindo, dê um alô aí sobre o som, não é? Para a gente saber que eu estou aqui compartilhando, para as pessoas entrarem, para a gente se conectar, para a gente fazer uma live, Aldeci, Araújo, boa noite, como é que está o som aí, Aldeci, está chegando bom? Diga aí, nós vamos chamando gente, vamos chamando, vamos chamando, que a gente está compartilhando aqui, fazendo, fazendo, apanhando, mas estamos aprendendo a fazer, né? Noite de Santo Antônio, eu aqui de novo, apareci, ou na noite de Santo Antônio, eu estou aqui no dia de Santo Antônio, para a gente hoje fazer um comunicado, comunicado esperado por muitos, sobre o nível gerencial, o nível remuneratório, o PIC, não é? Solange Lima dos Santos, boa noite, Antônio Gomes do Nascimento, boa noite, e o som, minha gente, está legal? Manda aí, alguma notícia falando do som? Oi, 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 sul sonar da cidade Encanto, Encanto deve estar em festa, né? Porque essa região aí, tem muito São João, São Pedro e Santo Antônio, né, Aldeci, é, uma, Alexandre, Oliveira, da cidade de Mossoró, Fátima Beto, boa noite, Madalena, Oliveira, boa noite, Bodó, o som está perfeito, Renato Batista, Renato Batista, né, não está conosco aqui, Mediana Live, porque foi diagnosticado com Covid, né, Renato merece todo o respeito da gente, apesar dele nunca ter assistido o filme 864, né, Renato? Renato foi, é, uma das pessoas que foi cobaia na vacina da Covid, né, e a gente agradece muito a Renato, porque foi as mil oitocentas e sessenta e quatro pessoas, daí o número do filme, o 864, que fez com que a gente hoje chegasse a vacina da Covid, eu estou feliz, porque hoje está fazendo exatamente uma semana que nós tomamos a quarta dose, né, e aí vamos nós, está entrando, vamos entrar, chama, chama, chama a gente, está aqui, Maria Lindalva Redo, da cidade de Pau do Cerro, Boa noite, boa noite, Lindalva, boa noite, Uberlândia, boa noite, Uberlândia, que está aí também nos assistindo, nos escutando, um bom dia de São, um boa noite de, um bom dia de São Pedro, né, a gente já está doido para chegar a São João, São Pedro, né, Maria Lampré, vamos que vamos, José Roberto Ferreira aqui, em Assunção, tá ótimo, maravilha, sinal que nós estamos acertando, né, a gente erra, 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 mas acerta, vamos lá, eu vou só colocar aqui no Instagram ou no Twitter o nosso link, para quem quiser acessar por lá, né, entrar por lá, nós vamos estar aqui, não prestou não, depois a gente manda lá, né, o nosso link, embora gente, 7h38, 7h38, Antônia Saria, boa noite, escutando lá de Assu, doida para que comece, né, Antônia, a festa de Santo Antônio, a festa do Padreleiro de Assu, é isso aí, vamos que vamos, Paulo Henrique II, falando lá de Estremói, boa noite, e aí, Paulo Henrique, em Assu tem muito São João? Então, estamos só terminando aqui, porque a gente sempre conta com a ajuda de outras pessoas, de Marcinho, de Renato, mas hoje vamos someir, né, quando Marcinho puder, se soma conosco na transmissão, né, Ave Maria, já tem 91 comentários, dois compartilhamentos, eu chego a tomar um susto, mas é isso mesmo, Francisca Lúcia, Santos, boa noite, falando lá de Caicó, da Terrinha, é, junho e o próximo mês tem Santana, tem a festa de Santana, a nossa padroeira, né, Francisca Lúcia Santos, né, como diz a música, todo ano tem, todo ano tem, uma festa famosa na região, é a festa de Santana, Gorete Costa, lá de Santa Cruz, de Santa Rita, é, Josinaldo, lá de Nova Cruz, Remy Rocha, nos assistindo, boa noite, Adelson Nunes, lá de Água Nova, pensa uma cidade bonita que eu acho, Água Nova, pra quem não sabe, fica depois de Pau do Cerro, uns 10 minutinhos, né, a gente chega em Água Nova, 5, 10 minutos, Ernesto Luiz tá lá em Lages Pintadas, no caminho pro nosso Caicó, boa noite, Ernesto, Regina Costa, lá de Santo Antônio, boa noite pra vocês aí de Santo Antônio, é, Maria José Tavares, lá de São Rafael, Lá da Terra de Marinês Campeiro, e Barmeu Limãozinho, que eu vou passar aí pra pegar, Açu, é, José Roberto Ferreira, aqui em Açu é São João Batista, o padroeiro de Açu, que vai ter um festaço, né, esse é Marco Lindo, que é de Macau, mas mora agora em Natal, já tá aposentada, Gorete Costa, é, é Tânia Barbosa, fala lá de Estremóis, boa noite, boa noite também pra Gorete, se alguém avistar Gorete, manda um abraço pra ela, é, Juan Varela, boa noite minha amiga, Dormia Mendes, lá de Alexandria, Sônia Maria Câmara, lá de Panguassu, Amilte Figeni da Silva, lá de Afonso Bezerra, nosso abraço pra todos aí de Afonso Bezerra, Nísia Floresta, olha aí, Fátima Ferreira, para, muito obrigada pela, por estar conosco aqui na nossa live, boa noite, Maria dos Navegantes, lá de Grossos, eu acho muito bom, quando vai pra Grossos, que faz a travessia de balsa, é muito bom, minha gente, eu adoro, rodar esse estado, Isa Simônica, Simônica Martins, lá da Serra, boa noite, Isa Martins, boa noite, pra, Adeus Onunes, Curras Novos, cidade, terra de Nossa Senhora de Fátima, bom, muito bom, parabéns, Adeus, Nossa Senhora de Fátima, Padroeira, José Junerã, um abraço de Mossoró, eu estou me programando, Junerã, pra tentar ir, pra chuva de bala, né, no país de Mossoró, é, Salete Siqueira, boa noite na escuta, obrigada, Salete, Daltinha Vieira, Parnamirim, Samuel Emílson Alves, lá de Lages do Cabo Gi, Jaqueline Carvalho de Aquino, boa noite, Rita Justino, boa noite, lá de Campo Redondo, é, Celci Araújo, sabe de onde? Lá de Patu, pá, muito obrigada, pessoal de Patu, pela, audiência, nesse momento, é, Maria, dos Navegantes, tá dizendo que o Padroeiro de Grossos, é o Coração de Jesus, uma grande festa, é, Maria Sonha, lá de Rafael Fernandes, olha aí, o povo do Alto Oeste entrando, vamos lá, gente, vamos lá, José Roberto Silva, boa noite, eu vou mesmo, José Generão, sentir chuva de bala, né, já que eu não tive coragem de ir para o Pim de Meidia, olha aí, do Ciridó, França Nildo, França Ildo, Antônio, Lá, sabe de onde? De Santana, do Ciridó, é, mas a única festa legítima de Santana é Caicó, viu, as outras, é só imitação, não me desculpa aí, mas, festa de Santana é de Caicó, a padroeira, que foi da prece de um vaqueiro que nasceu, Caicó, Terezinha Bernardo, boa noite, moro em João Pessoa, mas sou de Luiz Gomes, olha, lá do Alto Oeste, lá, ei, é muito bonito subir aquela serra, viu, Terezinha Bernardo, agora no inverno, é muito ver, parece que a gente está no sul do país, naquelas serras, não deixa dever a ninguém, é, vamos lá, vamos lá, é, é o Lália Silva, lá de Tenente Ananias, já pensou, Tenente Ananias é ali, quando a gente vai, para o Pau do Serra, que vai, passa por Olho Dago Marizal, aí quebra, né, a esquerda, no lugar de Paitaú, vai para, passa em Tenente Ananias na entrada, e vai em busca de o Marizal, Francisco Dantas, Marcos Cunha, pacifica, eita, Parnamirim, vamos que vamos, é, Carla Maria Dantas, olha a nossa audiência, em Brasília, no Distrito Federal, eita, estamos longe, vamos chegar longe hoje, vamos chegar longe, minha gente, já estamos com 162 comentários, 150 pessoas, já pensou, eu fico muito feliz, Fátima Bete, Currais Novos, a festa de Santana, festa de Santana de Currais Novos, termina no dia de Santana, dia 26 de julho, dia da nossa padroeira, vamos lá, é, Cane de Lima, Jardim de Angicos, Terrinha da Primeira Prefeita, eleita da América Latina, Alzira Soriano, parabéns, para Jardim de Angico, Terra de Alzira Soriano, que nos ensina, e nos ensinou muito, é, Ele, 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 Ilson, lá de Iguamaré, Maria Ivete de Góes, Ivete, um abraço, um abraço auxiliadora, um abraço, a Olga Benário, né, nós estamos solidários, né, ela acabou de perder um irmão, né, nós estamos solidários, nosso sentimento, Olga Benário, auxiliadora, um abraço, e a Redinha, auxiliadora na varanda, Samuel Lima, a Primeira Prefeita de Lages, foi Alzira Soriano, é, Nery Ferreira, Alexandria, Valdenora, Paulo do Serro, é, vamos dar mais só um tempinho, né, para a gente estar monitorando aqui, nós inventamos a live, meio que, chegamos em casa agora, ligamos o computador, mas nós não podíamos guardar, só para a gente, o que nós queremos comunicar aqui, vamos lá, e, e o Dênis Alves, lá de Marcelino Vieira, Marcelino Vieira, a gente, eu acho muito bonita, né, quando a gente vai para Alexandria, entra em, Marcelino Vieira, eu estou aqui tentando trabalhar aqui, otimizando, mas sobe mais, sobe tudo, é assim mesmo, trabalhar para só subir, a imagem, quando uma assim entrar, vai ficar tudo melhor, Francinete e Araújo, lá de Cacu, Raiz Novos, Ernesto, vamos às notícias, vamos lá, Ernesto, 47, 19 horas e 47 minutos, Benedita, Cé Leide, lá de Goiania, Dora Oliveira, pode ser bom, mas vamos aí, vamos chamando gente, chame gente, chame gente, que vamos começar agora, né, a notícia, minha gente, graças ao nosso, a nossa luta dos, a luta do SINSP, a nossa luta, enquanto servidores, filiados ao SINSP, a nossa luta, que sempre acreditou, que sonho, que se sonha só, é só um sonho, sonho, que se sonha junto, é realidade, Maria José Justino, que é secretária-geral do SINSP, o nosso abraço, está falando lá do bairro Planalto, aqui em Natal, Maria José, nós estamos aqui, para comunicar, que o diário oficial, de amanhã, vai trazer, mais de 5 mil, promoções, vocês ouviram, mais de 5 mil, promoções, e isso, nos deixa emocionados, isso é uma vitória, uma vitória, nossa, da direção do SINSP, de toda a categoria, é uma vitória, o diário oficial, de amanhã, eu, particularmente, só vou dormir, quando ler o diário oficial, o diário oficial, tem noite, que entra 11 e meia da noite, tem noite, que entra beirando uma hora, mas, para mim, hoje, não importa, eu esperei, 12 anos, o sono hoje, que esperem, não dormirei, até o diário oficial sair, e é uma emoção, muito grande, que toma conta da gente, 12 anos, 12 anos, todo o perrengue, que passamos a semana passada, até já esquecemos, porque nós estamos, contentes e felizes, e sei que vocês estão, o diário oficial, de amanhã, vai trazer a publicação, do nível gerencial, e do nível remuneratório, e o melhor, o melhor, o melhor, a melhor notícia, que podia dar aqui, é que quem for promovido, do nível gerencial, já vai estar corrigido, o seu nível remuneratório, né, o nível remuneratório, e o nível gerencial, foi lançado, foi colocado, na 432, que é a lei antiga, do nosso PCCR, e, foi transformado, na 698, que é a nossa nova lei, essa é uma vitória, nossa, arrancamos, eu disse, e digo, aquilo que a gente acredita, que a gente ousa lutar, a gente vai buscar, mas, eu queria aqui, iniciar agradecendo, ao deputado estadual, líder do governo, na Assembleia, deputado Francisco, e ao deputado federal, futuro senador, desse estado, Rafael Mota, né, pois, por nos dar, nos dar as mãos, e juntos, conquistarmos, essa vitória, essa é a maior conquista, que, uma categoria, pode chegar aqui e dizer, nós, conquistamos, conquistamos, amanhã, o diário oficial, vai trazer, mais de, 5 mil, nomes, Bruno Lima, eu estou muito feliz, Bruno Lima, é uma vitória, irreparável, não é uma vitória, que a gente não mede, é muita alegria, minha gente, é muita alegria, mas, nós estamos, de parabéns, lembrando, o nível, é, gerencial, e o nível remuneratório, é um direito, dos servidores, que vinha sendo negado, nós conquistamos, o acordo, no, na justiça, né, no dia, primeiro de junho, ele foi assinado, né, nós queremos agradecer, a juíza, da Quarta Vara, né, da Fazenda, Pública, eu não me, não, recordo o nome, da juíza, peço, se Renato estiver assistindo, puder nos enviar, a gente agradece, aqui nos comentários, a doutora, a desembargadora, a doutora Zeneig, né, a doutora, a doutor Fábio, manda aí, por favor, Renato, o nome do pessoal do judiciário, se você, se possível, né, a todas essas pessoas, nós vamos ter o reconhecimento do nosso nível remuneratório e do nosso nível gerencial, nós estamos felizes, porque o SINSP entregou a relação e essa relação vai ser publicada amanhã, e mais, se você, ao ler o diário oficial, não encontrar o seu nome, entre em contato urgente, mas urgente, urgentíssimo com o SINSP, através do 988401607, do e-mail, sinsprn, arroba gmail.com, através do telefone celular, 988401607, né, se você, ao ler o diário oficial, não encontrar o seu nome, e vá ao SINSP, se for de Natal e Grande Natal, vá pessoalmente, urgente ao SINSP, entregar os seus documentos, quais são eles? Cópia de RG e CPF, cópia de todos os diplomas, certificados de nível superior, mestrado, doutorado de nível médio, e também, cópia do diploma, ou certificado de nível médio, cópia do seu último, contra-cheque, Natal e Grande Natal, para agilizar, vá ao SINSP, amanhã pela manhã, a direção do SINSP, nós entramos em contato, há pouco, antes de começarmos a live, e Maria José Justino, nos comunicava, que irá entregar, outra relação, de pessoas, com referidos documentos, amanhã, lá na SEAD, para publicação urgente, né, então, se você, ao ler o diário oficial, não encontrou o seu nome, o que é que você deve fazer? Entrar em contato, urgente, com o SINSP, se for de Natal e Grande Natal, se dirija, pessoalmente, lá ao SINSP, levando cópia, do RGCPF, dos seus diplomas, e certificados, de graduação, da especialização, mestrado ou doutorado, cópia, do seu contra-cheque, se você, é de outra cidade, que não seja, de Natal, Grande Natal, ou não pode se dirigir ao SINSP, envie para o WhatsApp do SINSP, 988401607, envie a cópia legível, legível, tire uma cópia bem feita, faça uma digitalização bem feita, do seu RGCPF, do seu contra-cheque, cópia do seu diploma, frente e verso, do seu diploma e certificado, de nível de graduação, especialização, mestrado e doutorado, vamos comemorar, gente, eu estou feliz demais, eu estou feliz demais, como disse aqui, uma companheira, que eu não sei mais, não dá para ir buscar, senão eu saio do foco aqui, é a noite, é dia, noite, de Santo Antônio, foi na noite de Santo Antônio, que nós temos essa notícia, o pagamento, aí, Luiz, Luiz, Ernesto Luiz, nos pergunta, e o retroativo de maio, Janieri, como sei quando, como sei, peraí que eu estou pegando, Ernesto Luiz, quando vou receber, a partir de agora, veja, amanhã, nós vamos propor, que a direção do SINSP, publique, está certo, a lei 698, em conjunto, com essa relação, mas veja, só, Ernesto Luiz, o pagamento, é retroativo, a 1º de maio, o pagamento, é retroativo, a 1º de maio, aí, nós vamos fazer, como, estamos, aqui, né, esperando, que o governo, pague, imediatamente, imediatamente, mas, uma coisa, é certa, nós já temos, o pagamento, garantido, a retroatividade, a 1º de maio, de maio, né, o pagamento, é 1º de maio, mas, amanhã, nós entregamos, uma nova relação, cuja publicação, deverá sair, na próxima sexta, né, e aí, se você, lê o seu nome, não encontrou, não se desespere, não entre em pânico, faça a cópia, se você, é de Natal, da Grande Natal, faça a cópia, do seu RG, CPF, cópia, dos seus diplomas, ou certificados, de graduação, especialização, mestrado, doutorado, e cópia, do seu contra-cheque, vá, ao SINSP, entregar, pessoalmente, mas, se você, é de Natal, ou da Grande Natal, ou do interior, e prefere, se comunicar, via WhatsApp, envie, para o, 988401607, ou, para o e-mail, cinsprn, arroba gmail, ponto com, aí, você pode dizer, mas, Janieri, como eu sei, meu nome não saiu, como eu sei, que sairá na próxima listagem, ou não, entre em contato com o SINSP, você vai ler o seu nome, e quem atender, vai lhe dizer, ou entre em contato, pelo WhatsApp, aí, vai ser lido o WhatsApp, e vai lhe dar retorno, né, é, quem tem magistério, vamos lá, quem tem magistério, é, magistério, é, nível médio, né, o antigo nível médio, quem tem magistério, e for, GNO, vai ter direito ao PIC, ao Programa de Incentivo à Qualificação, certo, ao Programa de Incentivo à Qualificação, ao PIC, tá certo, que a direção do SINSP, já, trabalhou junto, a SEAD, para que o decreto, regulamentando o PIC, fosse feito com maior urgência, eu creio que já deve estar pronto, sendo enviado lá, para o Gabinete Civil, é bom a direção do SINSP, viu, Maria José, viu, Biratã, se mexer, e até a Casa Civil, cobrar a publicação do decreto do PIC, assim como, a reabertura do enquadramento, né, para trazer, para dentro da 698, os funcionários, do Instinto Banderni, aí, aqui, uma, eu vou aqui atrás, quem foi, quem foi, é porque quando eu mexo aqui, eu mexo na, na imagem, é, perguntou aqui, o mês de maio sai quando? Bom, vai vir junto com o pagamento, Edna Fernandes, nós não sabemos, né, o que nós podemos antecipar aqui, é que será retroativo, a 1º de maio, nós esperamos, que seja pago, no menor espaço de tempo, é uma dívida, e dívida tem que ser sanada, vai ser pago, é, retroativo, a 1º de maio, o nível remuneratório, e o nível gerencial, eu vou dar um exemplo, da minha situação, certo, Janieri Souto, nível gerencial, 2, nível remuneratório, 1, aí Janieri Souto, foi promovida, por nível gerencial, 3, nível remuneratório, 2, mas, quando vai, para 698, ela vai ficar, como, o meu contra-cheque, vai ser, nível gerencial, 3, nível remuneratório, A, porque o A, vai englobar, de 1 ao 4, entendeu, mas, eu estou muito feliz, e sei que você está feliz, Regina Marta, quem tem magistério, vai ter direito, ao PIC, ao Programa de Incentivo à Qualificação, esse PIC, a direção do SINSP, trabalhou junto à Secretaria de Administração, para que agilizasse, não é, a publicação do decreto que regulamenta o PIC, mas, nós aqui também, apesar de todos os percursos, de todos os entreveros, que aconteceu, nós, queremos aqui, agradecer, né, os embates, fazem parte da luta, né, não é um secretário adjunto, que não é nem do Estado, mas é um cargo comissionado, que vem tentar, nos agredir, fraturando, tentando fraturar o nosso braço, para nos intimidar, né, não é isso que vai fazer, com que a gente deixe de reconhecer, que nós estamos tendo, logo mais, a publicação no Diário Oficial do Estado, porque teve a autorização, da governadora, professora Fátima Bezerra, nós não podíamos deixar, de reconhecer, e agradecer, não podemos deixar, de reconhecer, né, que essa conquista nossa, teve o empenho, a determinação, da secretária de administração, Virgínia Ferreira, do secretário da SRH, José Dirã Magalhães, a vocês dois, o nosso obrigado, ao professor Getúlio Marques, secretário da educação, a professora Ana Moraes, chefe de gabinete da SEC, a vocês dois também, Ana e professor Getúlio, nossa gratidão, nossa gratidão também, ao chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, né, que encaminhou, né, o nosso pleito, né, teve alguns perrengues, mas isso faz parte da luta, a Luciana Adaltro, coordenadora da Contrag, do gabinete civil, Luciana, nosso muito obrigado, e o nosso reconhecimento, a você, Marcos Vinicius, assessor de Luciana Adaltro, na Contrag, o nosso muito, muito, muito obrigado, né, nós o perturbamos, mas isso, perturbar os agentes públicos, faz parte da nossa luta, quando lutamos em prol dos nossos direitos, quando lutamos para que a gente tenha nenhum direito a menos, não é isso? Nós queremos também agradecer aqui, a equipe do SINSP, né, a Pássio Fontenelle, assessor político do SINSP, a Renato Batista, jornalista do SINSP, a Márcio Franco, que toma conta da parte, é o Web Design, sem nem chamar esse nome, né, do SINSP, a direção do SINSP, mas agradecer, sobretudo, a nós, servidores públicos, que acreditamos no SINSP, veja, quem entregou a documentação no SINSP, vai ter seu nome publicado no diário oficial, do dia 14 de fevereiro, de fevereiro, de julho, mês de São João, São Pedro e Santo Antônio, desculpa, olha eu, 14 de fevereiro, essa notícia me deixou tão doida, que eu estou aqui, deixando vocês mais doida ainda, né, mais doida do que eu, mas veja, quem entregou a relação ao SINSP, nós teremos a publicação amanhã, teve mais gente que foi deixar o documento no SINSP, e essa publicação, nós entregamos a direção do SINSP, né, eu vou junto, eu tenho certeza que Solange vai junto, né, e quem quiser ir, se soma à direção do SINSP, né, é uma vitória tão bonita, né, é uma vitória tão sonhada, que a gente quer acompanhar, menina, olha aqui, 419 comentários, Ave Maria, já quase mil pessoas, lá, nessa live, isso é muito bonito, isso é uma vitória nossa, então, as pessoas que entregaram a documentação ao SINSP, seu nome sairá amanhã, quem não entregou, corra, faça a carreira amanhã, você que é de Natal, da Grande Natal, faça a carreira amanhã, para o SINSP, para deixar cópia do seu RG, CPF, cópia do seu diploma de graduação, da especialização mestrado, doutorado, cópia do seu contra-cheque, que isso é urgente, amanhã, na direção do SINSP, entregará uma nova listagem, tá certo, e nós vamos solicitar, e estamos na luta, né, junto com todo mundo, para que, e ansiosos, para que o pagamento saia, o mais rápido possível, e tem um detalhe, esse pagamento, será retroativo, a 1º de maio, e agora, vamos lutar, pelo pique, pela abertura do enquadramento, ah, e sobre a antecipação, dos 40%, do 13º salário, ainda, nem, tuiu, o governo ainda, não se posicionou, nós sabemos, que existe, uma tradição, no seio dos servidores públicos, de receber, a antecipação, até o dia, 20 de junho, né, antes do São João, antes da noite de São João, antecipação, dos 40%, do 13º salário, e nós cobramos, nós queremos, os 40% do décimo, da antecipação, do 13º, porque nós precisamos, não tem quem suporta a inflação, gasolina, gasolina, está quase 8 reais, o bujão de gás, aqui onde eu moro, chegou aos 140 reais, água mineral, se a gente compra um galão de água, como se chama, é muito caro, minha gente, carne, passou dos 50 reais, então, nós precisamos, que o governo, nos antecipa, os 40% do décimo, que nós temos direito, afinal, nada justifica, mais não pagar, por quê? Porque o governo, tem, já botou os salários, em dia, e agora, tem que botar, o nosso décimo, terceiro, no nosso bolso, além disso, vem cá, minha gente, vamos cobrar, do governo, para que ele antecipe, antecipe não, reajuste, as pensões, vocês sabiam, que cinco anos, sem, a pensão, ser atualizada, desde 2018, os pensionistas, acumulam, uma perda, de quase, 30%, 3, 0, 30%, só esse ano, o governo federal, reajustou as pensões, em, 10,66%, o governo do nosso estado, reajustou em, 0%, está certo? Bom, essa era, aqui, Lucinete, Cavalcante, Medeiros, o nível remuneratório, é para os aposentados, a partir de 2015, é, agora, vai sair, de 2019, vai sair, de maio, para frente, está certo? Primeiro de maio, para frente, primeiro de maio, vamos dizer, como a linguagem, lá do nosso, Caicó, em diante, Henrique, Azevedo, de Angicos, boa noite, Henrique, e, os servidores, que ainda não estão enquadrados, na 432, como ficou, nós, né, em conjunto, com você, Henrique, em conjunto, com Lissandra, Gomes, lá da terra, de chuva de bala, lá de Mossoró, nós estamos aguardando, que o governo, né, reabra o enquadramento, para trazer, para dentro da 432, da 698, hoje, não só, o, 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 caso de São Antônio e de Os Demais, que está na, que está na administração direta, mas, trazer também, para dentro, as pessoas, as 80 pessoas, do, do antigo Banderni, que estão em canto nenhum, né, esse é um anseio, de todos nós, nós, aqui, também, queremos agradecer, a luta, a determinação, e o empenho, do nosso, da assessoria jurídica, do SINS, para o advogado, Manel Batista Dantaneto, né, Manel Batista, teve, um, um empenho, fundamental, para que hoje, a gente chegasse aqui, bem, a pessoa, é, Francisca Martins Nascimento, está perguntando, por que o nível remuneratório, a partir de 2019, porque, no governo Robson, na época, secretário de administração, Cristiano Feitosa, que é, procurador do Estado, nós, conseguimos, atualizar, o nível remuneratório, então, faz, fez tempo, em 2019, por isso, que é 2019, Adelson Nunes, Janine, já fugiu, Janine, quem é, GNO, o nível gerencial, não quer deixar, eu fazer, sua pergunta, o Facebook, Ave Maria, o nível gerencial, vai para nível gerencial 2, ou para nível gerencial 3, veja, as, tem gente, tem sindicato, mentindo, para os servidores, e enganando os servidores, a Constituição Federal, de 1988, não permite, a mudança, de cargo, a mudança, de cargo, ela só é permitida, através do concurso público, então, o GNO, vai correr, dentro do GNO, ele vai ser nível gerencial 1, vai ser nível gerencial 2, e ser nível gerencial 3, vai correr, lá, nas letrinhas, do nível remuneratório, assim, será com o nível médio, e assim, acontecerá, com o nível superior, com quem é, GNS, não existe a mudança, porque eu sou o GNO, tenho ensino médio, eu vou, não existe, não existe, são pessoas, que estão induzindo, a categoria ao erro, que estão enganando, e ludibriando, a categoria, aliás, muita gente, amanhã, não vai se ver, seu nome publicado, no diário oficial, porque foi enganado, foi lesado, por, infelizmente, nós temos que dizer isso, por pessoas, que já estão, no nível, gerencial 3, lá no final, da carreira, e insuflar, as pessoas, a não enviar, a sua documentação, esse é um, um debate, importante, porque não foi, o SINSP, que fez a lei, não foi, a direção, do sindicato, que fez a lei, não fomos, nós, da categoria, que fizemos, que fez a lei, quem dera, tivéssemos o poder, não é isso, Maxuilma Tavares, de fazer a lei, quem dera, nós tivéssemos, esse poder, de confeccionar a lei, em benefício nosso, quem fez a lei, a lei foi proposta, pelo executivo, aprovado, na Assembleia Legislativa, não adianta, a gente chegar aqui, e está enganando, ninguém mesmo, nós vamos, o GNO, vai ter a carreira, no GNO, o GNM, no GNM, e o GNS, no GNS, nós estamos lutando, para que, se o governo, publique o decreto, regulamentando o PIC, está certo, para, inclusive, o ASG, que tem, nível, que tem, é, ensino médio, tem a direita ao PIC, para que, o nível médio, que tenha, nível superior, tenha direito ao PIC, e assim, sucessivamente, é uma luta, contínua e constante, assim como é a luta, pela antecipação, dos 40% do 13º, assim como é a luta, pela reabertura, do enquadramento, bem, Gilneran, um GNM, com pós-graduação, e ganhar mais, do que aquele, que só tem a graduação, depende, Gilneran, se você tiver, no nível gerencial 1, você vai para o 2, se você tiver no 2, você vai para o 3, foi essa conquista, que nós tivemos, né, o nível gerencial, e o nível remuneratório, para todas as pessoas, Juarez Queiroz, boa noite, Janier, direto do rancho, Canaã, Lajos Pintada, boa noite, aí, deve ter uma fogueirinha, hein, Juarez, e o milhinho assado, e a canjique, e a pamanha, vixe Maria, é, Zildei, Zidelei Moreira, eu acho que é lá, de Coronel João Pessoa, eu, Zidelei, aqui, ai, não disse, Coronel João Pessoa, quero agradecer a você, Jan, porque, você sim, é a presidenta, que vale a pena votar, mil vezes, em você, a luta, ela é conjunta, direcção, foi conjunta, a direção do SINSP, os servidores, hoje, eu me encontro afastada, da direção do sindicato, hoje, eu me encontro, como sindicalizada, ao SINSP, mas, a luta, ela é nossa, ela foi coletiva, só, só foi possível, essa vitória, porque, nós sonhamos, coletivamente, nós sonhamos, junto, agora, eu queria fazer, uma proposta, vamos aqui, curtir, vamos dar um joinha, nessa live, vamos compartilhar, e comentar, mas, minha gente, eu já cheguei aqui, há, 44 minutos, sei que vocês, estão cansadas, eu estou também cansada, foi um dia, de bastante ansiedade, de bastante expectativa, olha, o que eu, eu descarreguei, dois celulares, o Gitar, no mesmo celular, duas vezes, porque, eu ficava olhando, e aí, e aí, e aí, mas, vocês, acreditam, que nós, já estamos, beirando, os 500 comentários, ave, Maria, 500 comentários, e, já chegamos, a 1.500 pessoas, e, ave, Maria, vixe, Maria, eu estou, assombrada, mas, isso, é motivo, de felicidade, né, motivo, de alegria, motivo, de confraternizar, vamos, aguardar, eu, não, dormirei, antes do diário oficial, eu, tenho a fama, de quem, encostou, dorme, mas, ultimamente, as coisas, que tem acontecido, tem nos tirado, o sono, nós, vamos, ficar aqui, olha, a Tatiana Alves, boa noite, na expectativa, né, Tatiana, da publicação, é, eu, estou aqui, vou ficar, esperando o diário oficial, para concluir a nossa live, eu quero dizer a você, se você, ao ler o diário oficial, teve dúvidas, entre em contato com o SINSP, pelo, 988401607, sinsprn, arroba, gmail.com, ou através do WhatsApp do SINSP, 988401607, ah, mas, se você, também, deixa eu ver aqui, se, Renato, me deu notícia, do nome do povo, do judiciário, para a gente agradecer, também, mas, se não agradecer, hoje, a gente vai agradecer, a desembargadora, doutora Zeneide, né, a doutora Ágida, Ágida, e a doutor Fábio, lá do NAC TJ, como a juíza, da Quarta Fara, como a todos os servidores, lá do Sejusque, que fica aqui, no, no complexo, da, do complexo Borbobrema, do judiciário, né, a Manoel Batista, aos deputados, líder do governo da Assembleia, deputado Francisco do PT, nossa gratidão, Francisco, nossa gratidão, ao deputado federal, futuro senador desse estado, nós temos que eleger, Rafael Mota, senador, nosso, muito obrigado, sonho, que se sonha só, é só um sonho, sonho, que se sonha junto, é realidade, mas, voltando, para a gente encerrar, se você, não enxergar, o seu nome, na publicação, de mais de, cinco mil nomes, que sairá, no diário oficial, da manhã, cinco mil, não são cinco nomes não, serão cinco mil nomes, entre promoção de nível gerencial, e de nível remuneratório, entre em contato urgente com o SINSP, pelo whatsapp, 988401607, pelo e-mail, sinsprn, arroba gmail, ponto com, ou através do telefone, 988401607, se for de Natal, grande Natal, ou for de alguma cidade vizinha, e quiser, faça a carreira, por SINSP, para amanhã, para entregar, sua documentação, cópia de RG, CPF, cópia do seu diploma, e certificado, frente e veste, de graduação, especialização, mestrado, e doutorado, e cópia, cópia do seu, contra-cheque, bom, quase 50 minutos, né, estou muito feliz, muito, 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 muito feliz, está aqui, olha, eu nem estou acreditando, eu chego, estou aqui, arrepiada, olha aqui, ainda com o calombozinho, lá da pancada, mas é assim mesmo, eu estou arrepiada aqui, com os comentários, vamos ler aqui, minha gente, porque é fantástico, eu estou aqui, olha só, passamos, de 500 comentários, 500, 537 comentários, 32 compartilhamentos, e 1.466 pessoas, acampançadas, viu que massa, não é, mas é uma vitória grande, e eu convido você, a quem não curtiu, dá um joinha aqui, curtir, a comentar, e a compartilhar, vamos fazer essa notícia, se espalhar, um grande abraço, uma boa noite de São João, fiquem todos com Deus, e aqui, Santana nos protegendo, um grande abraço a todos, e vamos aguardar o diário oficial, tchau, até o nosso próximo encontro.